Música Nós estamos estudando a 27ª paraxá, Tazria. Essa paraxá, Tazria, significa conceber em hebraico. É uma paraxá muito importante. Eu acho que, não dá para falar, toda paraxá tem a sua espiritualidade contida nela, um ensinamento próprio para nós. Mas essa paraxá, ela fala muito acerca do nosso Messias. Ela é muito importante para nós. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Eu sempre falo que alguém, quando está ensinando, e os ouvintes, é muito comum você sentir sono, você sentir algum cansaço. Não fique preocupado em levantar, beber uma água, dar um tapinho no rosto, de lavar o seu rosto. Então, assim, fique super à vontade, mas é importante que você saia daqui com o aprendizado que o Eterno deseja transmitir a você. Então, essa paraxá, Tazria, conceber, ela é muito importante para nós. Antes de nós iniciarmos o estudo, eu queria orar com vocês, pedir o Eterno para que nos abençoe, para que derrame a Tua bondade e fidelidade, o que Ele tem feito sempre por nós, e que Ele nos conceda sabedoria e inteligência para entender a Sua Palavra e pô-la em prática em nossas vidas. Vamos juntos? Eterno, nós Te agradecemos pelas Tuas bênçãos, pelo privilégio que nós temos de estar aqui na Tua casa, glorificando e exaltando o Teu nome, cantando louvores, exaltando a Tua grandeza, o Teu poder e a Tua soberania no meio de nós. Quando nós adentramos o Shabat, nós declaramos não somente o Senhor como Deus de nossas vidas, mas também nós declaramos o Senhor como Criador dos céus e da terra. E nós reconhecemos que não existe outro Deus fora de Ti, e aqui nós preçamos todo o culto, toda a honra, toda a glória, pedindo ao Senhor para que o Senhor nos abençoe como os Teus filhos amados, a quem o Senhor quer bem, a quem o Senhor deseja abençoar, para que saiamos daqui com a compreensão da Tua Palavra. Por isso, nos dê o discernimento que vem dos céus, nos dê a cura espiritual que vem dos céus, a Tua Palavra é poderosa, Senhor, para dividir alma e espírito junto em medulas, para discernir as intenções dos corações e das mentes de todos os seres humanos. E aqui nós colocamos diante de Ti, ó Pai, o nosso desejo e a nossa intenção de servi-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Embora tenhamos ciência que muitas das vezes falhamos nesse propósito, mas nós colocamos diante de Ti o desejo de sermos melhores a cada dia que nós vivenciamos neste mundo. Por isso, seja a Tua bênção, que o Senhor dê ordem aos Teus anjos para ter liberdade em nosso meio e que a revelação da Tua Palavra se concretize no meio de nós e que o Senhor venha abrir as portas dos céus, as portas dos nossos olhos, as portas dos nossos ouvidos e, principalmente, a porta, Senhor, do nosso coração. Por isso, entre nele, faça morada em nossas vidas, nesse templo que somos nós, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado no meio de nós. É o que pedimos e oramos no nome de Exua, o nosso Mashiach. Irmãos, antes de nós entrarmos na nossa paraxá, eu queria... Vocês sabem que dia que é hoje? Irmão Alberto falou ali comigo. Que dia é hoje? Hoje é um Shabat Shabaton, né? Um Shabat muito especial. Hoje é o Rosh Hodesh. Rosh. Vocês não me chamam de Rosh? O que é dizer Rosh? Cabeça. Líder. O que é Rodesh? Mês. Então, hoje é o início do mês. O cabeça do mês. Rosh Hodesh. Hoje está iniciando o calendário bíblico. Hoje é o primeiro dia do mês de Nizam. Qual que é o mês de Nizam? O mês de Nizam é o mês que Deus estabeleceu quando a nação de Israel saiu do Egito. O primeiro mandamento que Deus deu aos filhos de Israel ao saírem do Egito é Guarde esse dia. Esse será o primeiro dia e o primeiro mês para vós. Esse é o mês de Rosh Hodesh, né? Os abinos entendem esse dia de forma tão profunda, tão profunda que o mandamento para vós, a palavra vós e hebraico, acho que é Miquen, Miquen, ela tem as mesmas letras da palavra Meler. E para o judeu, esse mês é o mês que reina os demais meses, né? Que dá continuidade, que dá sentido aos demais meses. Quando a Bíblia estabelece o nome de algo, ela quer dar referência àquele mandamento, àquele ensinamento, como algo mais importante do que os demais. Nenhum outro dia tem nome, somente o Shabat. O Shabat é a referência da contagem dos demais dias. Conta-se o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, para chegar no sétimo dia, que é o Shabat. O Shabat é a referência da contagem para que o objetivo chegue a ele. Mesma coisa, Nizam é o único mês no calendário bíblico que possui nome. Ou seja, os demais meses que existem, ele existe de contagem para que possa dar ênfase ao mês de Nizam, que é o primeiro mês. E o judeu, quando chega nessa data, ele faz a leitura do texto de Êxodo, capítulo 12. Vai lá comigo, Êxodo 12. Nós já estamos adentrando no período... O que te lembra Nizam? A saída da nação de Israel do Egito. Nós estamos chegando no período do mês de Nizam, que daqui a alguns dias, daqui a 14 dias, nós já estaremos celebrando o Peça, que culminou de fato a saída. E nós estaremos também celebrando a morte e a ressurreição de Yeshua Hamashia. Foi também nessa mesma data, né? Então, Êxodo, capítulo 12, diz assim, ó. Diz o Senhor a Moisés, a Arão na terra do Egito, este mês será para vós o primeiro mês, o primeiro mês do ano. Dizei toda a congregação de Israel, ao dez deste mês, tome cada um um cordeiro para a sua família, um cordeiro para a sua casa. Se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. E aí ele começa falando, vão até o verso 6. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, vós os guardarei até o décimo quarto dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Este é o mês de Nizam. Deixa eu falar aqui, eu coloquei para vocês, aqui está a nossa paraxá, o Tazria, com o CB. Está ali em Nevite, capítulo 12. É a nossa paraxá, depois nós vamos adentrar nela. Primeiro eu quero falar um pouquinho da importância dos meses para você. Da importância das festividades bíblicas e para que a gente aprenda a entrar no tempo de Hashem. No tempo de Hashem. Essa paraxá Trasria, que fala com o CB, ela está no Levite, capítulo 12, vai até o verso 59 do capítulo 13. Aqui tem a poção do profeta, segundo o rei, capítulo 4, do verso 5 até o 19. E depois nós temos a poção da Brida Radachá, que é o capítulo 15, até o verso 20 do capítulo 16. É muito comum, dentro da tradição judaica, você, dentro de uma sinagoga, fazer a leitura de toda a Torá. Leitura de toda a Torá é feita dentro de uma sinagoga. Nós aqui, por uma questão de sermos mais didáticos e mais compreensíveis, a gente só faz a leitura de cinco primeiros livros da Torá. Mas dentro de uma sinagoga se lê toda em hebraico, vai cantando toda a poção da Torá. E logo em seguida, lê-se a poção da Raftará, do profeta. Você lembra que Yeshua é chamado Abimar? Abimar para fazer a leitura do profeta? Ele faz a leitura do profeta Isaías? Ou seja, essa forma didática do judeu de estudar a Torá durante todo o ano e também as poções da Raftará, ela é milenar, ela antecede o período de Yeshua. Foi datado do período de Ezra em diante. Só para que você compreenda que essa é uma tradição judaica muito boa, muito benéfica, que Yeshua e seus discípulos respeitaram e vivenciaram. Só para que você conheça, eu botei ali, está bem pequenininho, mas está aqui, esse é o primeiro mês, o mês de Nizã. Os demais meses, Iá, Sivan, Tamos, Avelu, Tisrei, Resvan, Kisleitev e assim vai, Adá, Adáum, eles são meses que os judeus colocaram o nome com o passar do período do cativeiro, depois do período babilônico. Tanto que ele tem aqui, em muitos dos seus nomes, nomes babilônicos, que são descritos dentro dos meses. Mas o mês que dá referência é o mês de Nizã, é o primeiro mês. Por que eu coloquei, e eu quero começar com vocês, falando acerca do tempo, acerca da questão do mês. Irmãos, quando nós falamos de santidade, santidade não é só o aspecto de, intencional, emoção do ser humano, que envolve aquilo que você está querendo, de fato, cumprir. A santidade, ela tem três aspectos. Ela tem o aspecto de ouvir, e entender o mandamento, e guardar para si. Ela tem o aspecto do tempo, e ela tem o aspecto das emoções. O que quer dizer o aspecto da emoção? Primeiro, eu tenho um mandamento, o Eterno precisa me dar um mandamento, um princípio, para que eu possa obedecê-lo. Então, a primeira característica da santidade, é você compreender o mandamento. É você saber que existe uma lei, que rege a tua vida. Essa é a primeira característica. A segunda característica da santidade, é você entender, que o mandamento, ele tem um tempo determinado. Ele tem uma forma, ele tem uma característica a ser cumprida. Também faz parte da busca da santidade. E o terceiro aspecto, é a sua emoção. Como que eu posso explicar isso, de forma mais didática? Adianta, é uma benção o Shabat? Responde, o Shabat é uma benção. Eu guardar o Shabat, eu estou entrando no tempo de Hashem? Eu entrar no Shabat, xingando, falando mal do meu próximo, tendo inimizade, eu estou vivendo a santidade? Não. Alguns dos aspectos do mandamento, eu estou deixando de cumprir. Vamos fazer o contrário? Ah, eu entendi o mandamento, eu quero guardar o domingo. E no domingo eu vou cheio de boa intenção, eu vou com amor, eu vou com carinho, eu vou com características maravilhosas. Ou seja, eu guardei o aspecto só das emoções. Eu não entrei no aspecto do tempo. A santidade faz parte da característica de você entrar no tempo de Deus. Deus é um Deus organizado, é um Deus didático, é um Deus que tem planejamento, ele tem uma forma de iniciar e uma forma de concluir. E ele não é como nós, que estabelece algo sem regra, sem regra eu acho que não é a palavra correta, sem forma, sem uma essência. Então quando a gente fala do aspecto de santidade, e nós já comentamos aqui, santidade fala mais de separar, de separação, fala do aspecto de entender o mandamento, o aspecto de entrar no tempo, e o aspecto também das suas emoções, das intenções, pela qual você está cumprindo aquele mandamento. Se você olhar o Eclesiastes, não precisa abrir, todos conhecem esse verso, Eclesiastes capítulo 1, que diz, existe tempo para todas, até coloquei ali, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, todo irmão, não é só das coisas que ocorrem em nossas vidas, não é só das coisas que ocorrem em nossas vidas, é lógico que aqui, ele está citando também das coisas que nos ocorrem, mas ele está falando que tudo que Deus estabeleceu, tem um propósito, e tem um tempo estabelecido por ele, na qual nós precisamos não fazer com que Deus venha se adequar ao meu tempo, mas que de fato, eu adentro no tempo de Deus. É uma grande diferença. Não é Deus que vai adequando a sua forma de agir ao meu tempo, é eu que entro dentro do tempo de Deus, e assim eu vou cumprindo o mandamento conforme ele estabeleceu. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. Quando você não estabelece um tempo, um tempo, a tendência das pessoas é que ao longo dos anos, aquilo que está tentando se estabelecer, morra, perca. Por isso que o judeu fala que o Shabat é uma linha do tempo que preservou a nação de Israel. Preservou a nação de Israel. Porque, independente se o judeu estava morando dentro da terra de Israel, se era na Europa, se era na Ásia, se era na Oceania, se era na América do Sul, na América do Norte, na América Central, todo judeu, quando chega meio dia de sexta-feira, ele para, começa a preparar a tua casa, e ele ali vai unir aquilo que está unificando, a todos os judeus, em todos os cantos da terra. E aquilo ali preservou a cultura e a fé do povo judeu, até o dia de hoje. É lógico que o eterno está acima disso, né? Mas a unidade do povo judeu no tempo, preservou a história. Uma vez eu estava com o Carlinhos, o Carlinhos da Monanisa, e eu estava explicando um pouco sobre a vertente, aquilo que nós cremos, aquilo que nós proclamamos, e o Carlinhos falou, Francisco, eu vejo quanto é sobrenatural o mover de Deus sobre a nação de Israel. Porque todos os povos que foram dispersos, durante o milênio, que a gente fala aqui de vários povos, Jebuzeus, os Ferezeus, sei lá, não esqueci os nomes deles, e a gente vai colocando os Moabitas, e a gente vai citando, ao longo do tempo, eles perderam a sua história, eles perderam a sua característica, esses povos não existem mais. O que unificou o povo judeu, foi entrar no tempo e na intenção de Hashem, e isso preservou o povo judeu, onde quer que eles estivessem. Onde quer que eles estivessem. Poderia haver diferença de compreensão, mas aquilo que unia o povo judeu, eles se abraçaram, o nosso povo. Abraçou. Eu abraço o Shabat, eu abraço o Peça, eu abraço o Shavuot, eu abraço o Estucote, e aquilo nos unifica. Olha que interessante o Salmo 81, verso 1 a 4. Exultai a Deus, nossa fortaleza, jubilai ao Deus de Jacó, tomai um salmo, e trazei junto o tamborim, a harpa suave, o saltério, tocai o chofá, a lua nova. Por que a lua nova? O que é a lua nova? Rosh Hodesh. Os meses judaicos, eles são determinados pela lua. Rosh Hodesh. Os meses, o que os meses fazem? Eles estabelecem a conexão para que cada festividade possa cair na sua estação própria. Peça é chamado de passar sobre, mas também é chamado da festa de aviv, que quer dizer a festa da primavera. Então, peça não pode cair no inverno, senão ela deixa de ser a festa da primavera. Ela não pode cair no outono, senão ela deixa de ser a festa da primavera. Então, os meses, por isso que inventaram o calendário depois e foi acrescentado. E quando você faz a conexão com os meses lunar, que é através da lua, a lua tem um período durante um ano de 11 dias a menos que o sol. Aí, a cada período, é necessário acrescentar o mês de Adá. Então, existe Adá 1 e Adá 2. Para que sempre as festividades, por começar por peça, caia na estação da primavera. Para vocês entenderem um pouquinho. E olha que interessante. Tocai o chofala a lua nova, no tempo apontado da solenidade. Porque isto era um estatuto para Israel, uma lei do Deus de Jacó, no tempo apontado da solenidade. Olha que interessante, irmãos. E aqui a Flavinha até me deu uma orientação na semana passada e eu achei muito pertinente. A Flavinha falou assim, meu amor, toma cuidado quando você fala do cristianismo, que parece que você está sendo um pouco pejorativo. E eu vou buscar ser sempre respeitoso com esse contexto. Mas aqui é um ponto, não é uma crítica, é uma orientação construtiva. É importante que o cristianismo entenda o tempo de Hashem. entre no tempo da palavra de Hashem. Isso é tão importante quanto as intenções. No tempo determinado. Vou contar uma história aqui que nós vivenciamos, que você vai ver como que é engraçado aonde chega a mentalidade das pessoas para elas entrarem no tempo que elas querem. No tempo que elas querem. Uma vez eu e o pastor José, Zé, você vai lembrar dessa história. Há uns 12 anos atrás, eu e o pastor José fomos convidados para ir na festa da Páscoa em Montanha. Você lembra disso, Zé? Em Montanha. Foi eu, o pastor José, Isabel, Flavinha, acho que fomos só nós quatro, né? Márcia Dilson. Queria que nós tocássemos o chofá e comentássemos alguma coisa. Aí eu e o pastor José, sempre soliço em ajudar as pessoas, né? E essa festividade era em setembro. Setembro, né, Zé? Festa da Páscoa em setembro. Aí eu cheguei lá, eu e o pastor José, nós começamos a conversar com os líderes que nos chamaram, tal, tal. Nos receberam com um amor tremendo, com um carinho enorme. E nós perguntamos, que bom que vocês estão entrando na festividade, compreenderam. Irmãos, eles tinham um sítio para celebrar as festas. Um sítio. Você ia, toda a congregação ia lá com frutas judaicas, tâmaras, um monte de fruta. Uma coisa mais linda, uma dança, uma coisa linda. Tinha aproximadamente umas 300 pessoas na congregação. Coisa linda. Você ia lá no local. Quando eu perguntei ao pastor José, perguntamos ao pastor, por que que eles celebravam peça em setembro? Vocês vão se assustar com a resposta dele. Eles chegaram e falaram assim, Francisco, nós éramos da congregação tal, da denominação tal. E Deus nos libertou dessa congregação em setembro. E a gente comemora o nosso renascimento, a nossa redenção em setembro, porque nós saímos dessa igreja. Irmãos, olha a mensagem que ele passa para os irmãos na qual ele saiu. É um absurdo, não é? E lá eles estavam celebrando peça, a festividade dele. Quando eu vi, eu e o pastor José, quase que a gente murchou assim, na mesma hora. Porque tipo assim, como se a gente estivesse ratificando uma rixa. Eles saíram de uma congregação, de uma denominação, uma denominação forte no Brasil, e eles estavam celebrando a redenção deles, que Deus os livrou dessa congregação. E ali eles estavam celebrando peça no tempo deles. É lógico que a gente tinha autoridade para ensiná-los, porque a gente guarda o shabat, a gente celebra peça dentro do tempo. Agora, uma pessoa que celebra o domingo, ela não tem autoridade nenhuma de falar contra eles. Porque ele vai falar assim, você trocou o domingo dentro da sua compreensão? Dentro daquilo que você compreende? Por que eu não posso trocar peça? Ou seja, eu estou dando um exemplo que o tempo é importantíssimo. Não somente as intenções, para que a gente entenda o tempo de Hashem. Olha aqui, irmãos. Deixa eu dar um ensinamento aqui, para que a gente entenda sobre festividade. Eu sempre falo para os nossos irmãos, que não são judeus, mas que creem em Yeshua Hamashia, ou que não tem uma ascendência judaica, que as festividades não contam somente a história da nação de Israel, mas contam a tua história espiritual. A minha história espiritual. Não contam só uma história física de libertação da nação de Israel. É lógico que ela evidencia, porque o propósito de Deus de chamar a nação de Israel é para que a nação de Israel fosse um canal de bênção para as demais nações. E enfatiza esse chamado para que a nação de Israel fosse esse canal de bênção. Mas as festividades bíblicas, elas antecedem o acontecimento da libertação da nação de Israel do Egito. A festa de Shavuot, ela antecede o contexto da entrega da Torá para os filhos de Israel. A festa de Shavuot, ela antecede a questão da nação de Israel viver anos no deserto. Antecede. Por isso que Paulo em Colossense diz que as festas são sombras de coisas futuras. E a realidade está em Yeshua. Ou seja, a festividade, ela apresenta algo que ainda a gente não vivenciou. Ou talvez não vivenciou na sua plenitude. Mas as festividades, ela antecede. Olha aqui em hebraico, esse texto está aqui em hebraico, se eu não me engano, é Levítico capítulo 23. Sabe lá comigo. Levítico 23. Acho que é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é festa em português? Nem eu sei conceituar isso, mas o que é festa? Tentem. Pode tentar. Eu não sei para te dar um resto. Celebrar. Só ouvi a Neia falando celebrar, comemorar, se alegrar, sei lá. Acho que é um ajuntamento de pessoas que estão celebrando algo. O contexto é isso. No hebraico tem esse sentido também, mas ela tem uma amplitude. Ela tem um conceito mais amplo. Não se resume só a um ajuntamento de pessoa e celebrar. Também tem esse sentido, mas é mais amplo. Aqui, é esse texto aqui que está em hebraico, é o que eu vou ler com vocês aqui agora. Levítico capítulo 23, diz assim, diz o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dizem, as festas do Senhor, que proclamareis como santas convocações, são essas. Aí ele começa a descrever, ele fala de Shabat, ele fala de Ipeça, ele fala da festa dos Pães Asmos, depois você vai ver que ela está dentro da festa de Ipeça, fala dos primeiros frutos, Bicurim, fala depois da festa de Shavuot, depois fala de Yom Kippur, fala de Rosh Hashanah de Yom Teruah, depois ela fala, para encerrar, de Sukkot. ela fala das festividades, então ele fala assim, diz o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas do Senhor que proclamareis como santas convocações, são estas. Aí começa com o Shabat, ele vai descrevendo as festividades. Olha esse contexto, esse primeiro texto que nós lemos, essas são as festas do Senhor, olha em hebraico aqui para a gente compreender, olha aqui, perceba essas duas palavras aqui, em hebraico e em branco, ela só tem uma fonética um pouco diferente, mas as letras que as compõem, é a mesma, são as mesmas. Diz assim, Dabe Elbene Israel Viamarta Lerrem, Moadei, Moadei, que quer dizer festa, que está traduzido na sua Bíblia, Moadei Adonai, Asher, Ticreur, Otam, Micraur, Kodesh, Eler, Rem, Moadei. Vamos traduzir isso aqui, rapidinho, eu acho que vocês já aprenderam, que na maioria dos versículos da Torá, começa assim, Dabe Elbene Israel, fale aos filhos de Israel, Viamarta Lerrem, dizendo a eles, Moadei Adonai, estas são as festas de Adonai, ou as convocações de Adonai, Moadei Adonai, Asher, Ticreur, Otam, que convocarei a eles, Micrae Kodesh, convocações santas, Elen, Rem, e elas são, Moadei, fixas. Uai Francisco, a mesma palavra Moadei aqui significa festa, e a mesma palavra que eu só mudei, um avogal, embora o hebraico não tenha um avogal, mas eu só mudei aqui a fonética de Moadei para Moadai, aqui quer dizer fixa. Vamos entender o que significa essa palavra, essas palavras, qual que é o significado? Porque as duas tem a mesma raiz etimológica, o mesmo sentido, Moadei está ali, Mo, M, O, A, D, E, Moadei, significa festa, época, tempo fixo, tempo fixo, olha aqui que interessante, ah meu pai, queria aumentar um pouquinho, tenta aumentar um pouquinho, Flavinha, fazendo um favor, pode apagar o hebraico aqui em cima, perceba que a palavra é a mesma, deixa eu só subir aqui para que os irmãos vejam, depois você tem que acertar esse, peço, o, o, o Alfredo, conseguiu mesmo? se não conseguir não tem problema, conseguiu? Moadei, está vendo essa palavra aqui, no meio, essas três letras, Vav, Ai e Dalet, dentro da palavra Moadei, ela possui uma raiz etimológica, da palavra Vaed, que quer dizer, para sempre, para sempre, por isso que a maioria das bíblias de vocês, algumas bíblias, traduz assim, essas são as festas, aí ele continua, que darão a eles, como santa convocações, e aí no final está falando assim, festas fixas, ou festas contínuas, ou para sempre, a palavra Moadei, dentro dela, está dizendo que as festividades, são fixas, elas são uma convocação, e elas são eternas, elas são vaedas, eternas, para sempre, não existe cambiar as festividades, não existe troca dessas festividades, eu não posso trocar o tempo fixo dela, que o eterno estabeleceu, porque na palavra hebraica, no conceito já diz que elas são, festas, convocações, tempo fixo, e para sempre, nenhuma dessas características, eu posso tirar da palavra Moadei, ou Moadai, festas, convocações, tempo, tempo determinado, ou fixo, e para sempre, por isso que eu falo, que quando a gente estuda, em hebraico, a gente entende o sentido, porque se você pegar só no português, ah, essas são as festas, igual eu perguntei aqui, a gente não sabe conceituar festa, festa é alegria, é celebração, no hebraico não é só isso, é sim, uma convocação santa, mas ali está dizendo que é determinado, ali está dizendo que tem um tempo próprio, e ali está dizendo que ela é para quê? Para sempre. Você lembra que eu acabei de falar aqui, Alexandre, que as festas antecedem, o conceito da nação de Israel, de ter saído do Egito, porque é ali que começou a citar as festas, ah, esse será para vós o primeiro mês, celebra a pássua como saída, do Egito, e assim vai, e já voou a entrega da Torá, a Sukkot, como o tempo que a nação de Israel andou pelo deserto, mas olha que interessante aqui, vamos ler esse primeiro texto aqui, Gênesis capítulo 1, verso 14, abre lá a sua Bíblia, Gênesis 1, verso 14, olha o verso 14, e disse Deus, só o verso 14, haja luminários no firmamento do céu, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam elas sinais para marcar o quê? O que está na sua Bíblia? Pode ler para mim. estações, tem alguém que está diferente de estações? Hã? Tempo determinado, você lembra que eu falei que Moadei, que significa tempo determinado, mas tem alguma outra? Tem outra tradição que coloca festas, poucas, mas tem quem coloca festas, por que que coloca tempo determinado, estações, festas, vamos ler aqui em hebraico, olha ali em hebraico, vai o merorim, disse elohim, ieri meorot, haja luminários, aqui está, é, 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 Bikriar, não é, aqui já, esse reche aqui, ele tem o dagueche que fica mudo, Bikriar, Hashamai, quer dizer, é, haja luminários no firmamento, no espaçamento dos céus, Hashamai é céu, é, Lê Havidil, que é, aí, Lê Havidil, faça separação, Bein Hayon, entre dia, Bein Haylala, entre a noite, vai, vai, é, Verhayu, Lê Otote, e que seja como sinal, Ule Moadim, e que seja sinal entre estações, Ule Moadim, o que eu ensinei aqui para você, que é Moadei, Moadei está no singular, aqui está Moadim no plural, no plural, no plural, continuando, Ule, Ule, Ule e a mim, Vechaná, é, vou, vou, vou ler aqui traduzindo, e disse Elohim, que haja luminares, no firmamento dos céus, que faça separação entre dia, entre noite, e que seja por sinal, entre as estações, entre as festas fixas, entre dia, e entre anos, a festividade Moadim, que está lá descrita em hebraico, Moadei, Levítico 23, verso 1, já estão estabelecidas, na criação, em português, você não entende isso, em hebraico, é a mesma palavra, só que aqui está no plural, lá está no singular, é a mesma, as festividades, quando Deus estabelece os luminares, para separar o dia, o sol e a lua, separando o dia e a noite, para estabelecer a diferença, entre dia e noite, entre estações, que aí vai falar das festividades, e depois ele repete, entre dias, e entre anos, ou seja, as festividades, já estavam no coração de Hashem, desde o princípio, desde o início, quando Deus criou todas as coisas, sabe por quê? Porque o cerne das festividades, o ápice da festividade, está no, Mashiach, no, Mashiach, por isso irmãos, o que eu quero, falar com esse ensinamento, nós precisamos, entrar no tempo de Hashem, precisamos entender, que o Shabat, é um benefício para você, entender que peça, é um benefício para você, eu vejo aqui na congregação, que nós marcamos viagem peça, a gente, vai para a loja, é lógico, quando eu estou falando, que não é para o trabalho, que você foi obrigado, a gente, a gente, coloca o nosso calendário, e depois a gente tenta ver o calendário de Deus, ao contrário de nós fazermos o calendário de Deus, para depois fazer o nosso, essa congregação é testemunha aqui, que no primeiro dia do ano, nós colocamos o calendário, para que vocês se organizem, para que vocês possam estar dentro do Shabat, para que vocês possam andar dentro das festividades, a fim de que você esteja aqui, e celebre junto com o teu Criador, as festividades bíblicas, dentro da intenção do mandamento, dentro das emoções do mandamento, e dentro do tempo do mandamento, isso para o judeu é muito sério, o judeu não escuta Shabat, e acha que o Shabat é uma coisa aleatória, não escuta que peça tem que ser na primavera, e acha que é uma coisa aleatória, ele sabe da importância da santidade nisso, você lembra que quando Moisés, quando Deus estabeleceu peça, coronel, tinha alguns homens que tinham carregado, algumas pessoas mortas para Suzé, e eles não puderam celebrar peça, aí ele chega para Moisés e fala assim, poxa Moisés, eu estou carregando esse morto aqui, não é porque eu quero, mas é porque minha função me faz fazer isso, só que por eu tocar no morto, eu estou impuro, então eu não posso celebrar peça, como que eu vou fazer para celebrar, aí Deus estabelece peça Xenia, a segunda peça, para que esses homens impuros, possam entrar dentro do tempo, no célebre, porque senão ele poderia falar assim, ah não, não vou nessa semana não, mas na outra eu estou direitinho, eu vou lá fazer, isso para o judeu é importante, você quer ver um exemplo mais claro, para dentro da Bíblia de Radachá, e para os discípulos, você lembra que quando, os discípulos chegam para Yeshua, e falam, Senhor, quando o Senhor voltará? O que que Yeshua responde? Filho, não convém saber o tempo e as épocas, tempo aqui é o mesmo conceito, está estações, o tempo estabelecido fixo, que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder, mas não ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder, eu sempre faço a pergunta Jorge, por que que Yeshua não revestiu os discípulos de poder, naquele exato momento? O que que ele estava esperando? Shavuot, o tempo da festa, o tempo da festa, era o tempo determinado, para o mover do Espírito, Yeshua estava esperando o tempo correto, quando chamaram ele para uma festa, ele fala assim, ó minha filha, não é o meu tempo, vá a voz, mas agora não é o meu tempo de proclamar, o tempo para o eterno, para o Mashiach, faz parte da santidade, nós precisamos entrar dentro dele, para que a gente compreenda esse nosso papel, então para finalizar aqui, sobre esse contexto de Roche e Rodeste, você precisa entrar no tempo, o Shabat é uma bênção para você, porque Deus estabeleceu, a festividade, faz dentro da sua condição, irmão, ontem eu estava lá na casa da Fabrício, e da Elânia, que eles receberam com todo carinho, recebendo o Shabat, nós temos o Nivim de Shabat, que ele tem muita característica judaica, mas eu falo, qual a diferença de alguém, que recebe o Shabat, que recebe o Shabat dentro de casa, fazendo toda a prescrição judaica, e daquele que senta com a sua família, ora a Deus, conforme a sua sinceridade de coração, canta um louvor, pede a bênção de Hashem, agradece a Hashem pela sua fidelidade, pelas bênçãos que ele concedeu, abençoa a sua esposa, abençoa os seus filhos, todos louvando a Hashem, qual a diferença de um para o outro espiritualmente, alguma? Não, só existe uma diferença, a questão didática, só a questão didática, para o filho aprender, assimilar melhor, mas a nível espiritual, diferença nenhuma, então receba o Shabat, dentro da forma, que Deus vai te dando maturidade, para que você evolua, mas entendam, que o tempo de Hashem, as festividades, as convocações fixas, elas não são algo facultativo a você, elas são mandamentos, prescritos na Torá, de bênção para a tua vida, e eu espero que toda a bênção que o Pai te dá, você agarre, receba com todo amor e carinho, tá bom? Então, e eu não vou, eu não vou passar de meio dia hoje não, tá irmãos, agora eu vou começar a paraxá, para vocês não ficaram assustados, né? Já são meio dia e quarenta, o tempo passa rápido também, né? Levítico capítulo 12, vai lá Levítico 12, que é a nossa paraxá, entenderam essa questão das festividades? Entenderam? Moadei, quer dizer festa fixa, quer dizer tempo determinado, e algo para sempre, para sempre. Levítico 12, verso 1 diz assim, essa é a nossa paraxá, vamos entender isso aqui de forma espiritual, né? Essa é a nossa paraxá, disse o Senhor Moisés, diz aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, Zahá, que quer dizer macho, será imunda durante sete dias, como nos dias da sua menstruação, no oitavo dia o menino será circuncidado, depois ficará ela trinta e três dias, purificando-se do seu sangue, e nenhuma coisa santa tocará, e não virá o santuário, até que se cumpra o dia da sua purificação, se porém tiver uma menina, será imunda durante duas semanas, como nos dias da sua menstruação, depois ficará sessenta e seis dias, purificando do seu sangue, quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de um ano de holocausto, um pombinho, uma rolinha, oferta pelo pecado, a entrada da tenda da congregação ao sacerdote, ele oferecerá perante o Senhor, fazendo por ela expiação, e será limpa do seu fluxo de sangue, essa é a lei da mulher, que der a luz ao menino e à menina, eu vou fazer uma pequena introdução, para que você entenda a nossa paraxá, olha aqui para mim, a nossa paraxá tem dois conceitos, um é o conceito de conceber, qual é a regra na concepção de um varão, de uma criança, ou de uma yaldá, uma garota, uma menina, qual é o conceito, e logo depois ele fala de uma doença chamada tisarate, que é a doença que, para que a gente compreenda ela um pouco mais, se traduz como lepra, mas ela não é a lepra de hoje, depois eu vou entrar nisso, mas a paraxá vai falar sobre isso, sobre a concepção, e sobre a questão da doença tisarate, que é a doença da lepra, só para a gente fazer, é uma inflamação na pele, vamos dizer assim, um inchaço na pele, o que está acontecendo aqui na hora da concepção? Entenda, está dizendo que uma mulher que ganhar um menino, existe uma lei chamada lei de nidá, que é a lei da menstruação da mulher, o que acontece dentro do contexto bíblico da Torá, e que os judeus seguem? Quando uma mulher está no seu período menstrual, ela tem o seu fluxo menstrual, ao interromper, durante esse período do fluxo menstrual, ela não pode ter relação sexual com seu marido, e seu marido não pode ter relação sexual com ela, quando cessa esse período menstrual, fica-se sete dias, pós o encerramento do ciclo, sem contato sexual, este é um tipo de mandamento, que é chamado em hebraico de rukot, rukim, não sabemos o significado, Deus estabeleceu, então, tem o ciclo menstrual, e tem os sete dias posterior a esse período, onde a mulher fica sem contato menstrual, ela está impura, ela não poderia adentrar no templo, mesmo que tenha cessado o seu fluxo, partido sete dias depois, ela não poderia adentrar no templo, porque ela estava tamer, impura, tarô, taô, quer dizer puro, tamer quer dizer impura, o que está querendo dizer aqui a Torá? A mulher, quando engravidasse, ela ia ficar sete, ela concebeu a criança, naquele momento, ela tinha que cumprir os sete dias, e se fosse o menino, ela ia ficar mais trinta e três dias impura, então, somando isso, ia dar quarenta dias, sete dias, que era o período do sangue, que ela teve, a mulher, quando está concebendo, ela acaba tendo um fluxo de sangue, então, ela fica sete dias sem entrar no templo, sem contato sexual, e depois, se ela teve um varão, ela fica mais trinta e três dias, então, sete dias de ne dar, mais trinta e três dias, se for um homem, quarenta dias, se fosse uma mulher, tudo dobra, o período de nidar, que era sete anos, sete dias, passa a ser catorze, os abinos têm várias explicações, porque agora também tem o fluxo da criança, que está nascendo, então, como ela é uma mulher, ela também tem o fluxo do período dela, então, ao invés de ser sete dias de purificação pelo sangue, serão quarenta, quatorze dias, mais sessenta e seis dias, por ser menina, somando os quatorze, mais sessenta e seis dias, a mulher tinha que ficar, se fosse mulher, a criança que nasceu, tinha que ficar oitenta dias, então, quarenta dias o homem, e oitenta dias se for a mulher, esse é a lei da purificação, você quer ver um exemplo disso? Quer ver? Vai lá em Lucas capítulo 2. Oi? Lucas 2, 21. Isso aí, Jorge. Muito bom. Olha aqui para que você entenda como que os judeus seguem isso, né? Tanto no passado, quanto hoje, no presente. Lucas 2, 21. Diz assim, ó. Cumprindo os oito dias para circuncidar o menino, oito dias foi o período da circuncisão. O judeu dá o nome da criança, não no dia do nascimento, mas no dia da circuncisão. Yeshua recebeu o seu nome no oitavo dia, ó. Cumprindo os oito dias para circuncidar o menino, foi lhe dado o nome de Yeshua, que pelo anjo lhe fora poço antes de nascer. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-o a Jerusalém para apresentar o Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para dar a oferta, disposto na lei de Moisés, um par de rolinhas e dois pombinhos. Essa era a oferta que uma pessoa com poucas posses poderia dar. Um par de rolinhas e dois pombinhos. Esse período de purificação era os sete dias do período de nidá, mais os 33 dias por ser uma criança macho. Tá bom? Só para que a gente entenda. A outra introdução que eu quero comentar é sobre a doença Tissarate. Presta atenção aqui em mim, irmãos. Tissarate, que você traduz como letpra, não era uma doença física. Não é que não era uma doença física. Ela não tinha originalidade em características físicas, mas o seu motivo de doença era exclusivamente espiritual. Tanto que quem examinava a doença não era o médico, Flávio. Quem examinava a doença era quem? O corraninho, o sacerdote. A pessoa que estava infectada pelo Tissarate com essa doença, ela era chamada de Metsora. Ela está com a doença da lepra. Um homem que está com a doença, ou uma mulher que está com a doença da lepra. Ela tinha que ir até o sacerdote para que ele a analisasse e falasse se ela estava impura ou se ela estava pura. Perceba que tem uma conexão de pureza. Tem uma conexão de pureza. E ele tinha que ir até o sacerdote. Então a nossa paraxá está permeando esses dois assuntos. E aí eu faço uma pergunta para vocês, irmãos. Qual é a conexão da questão da lepra com o pastor José com a questão da concepção? Qual que era a consequência quando uma pessoa estava com lepra? O que ela tinha que fazer? Você sabe. Ela ficava fora, isolada. Ela ficava sete dias isolada até que ela fosse analisada novamente e se a doença estendesse, ela ia ficar isolada mais tempo. Então a consequência de uma pessoa que estava com lepra era o isolamento. O Talmud cita que a pessoa que tinha lepra era como se ela estivesse morta. Porque ela se afastava da sociedade, ela não tinha contato com pessoas. As pessoas fugiam dela. Não pelo contágio, porque não era contagioso. Não tinha problema alguém encostar em uma pessoa com lepra no sentido de contágio. Existe questão de purificação, mas não de contágio. Mas a consequência de uma pessoa que tinha lepra era se afastar das pessoas. Qual que é a pergunta, qual que é o sentido da pergunta que eu fiz? Por que existe a lepra e qual é a correlação com conceber? Os judeus ensinam que todo castigo natural, e eu quero que vocês aprendam isso na vida de vocês, não só na vida de vocês, Sandrinho, mas na sua relação, Warley, com o seu semelhante, todas as vezes que você for perceber o castigo de Deus na tua vida ou na vida do teu irmão, você entenda que o castigo que Deus está trazendo não é para punir e regredir a vida espiritual do ser humano, mas é para que ele evolua. porque a doença da lepra, ela tinha exclusivamente esse intuito de isolar a pessoa para que ela pudesse fazer uma autoanálise da sua atitude espiritual e ela pudesse retornar para o seio social. Nós vamos chegar lá, falar Lachon Hará, que o coronel acabou de falar. Ou seja, a doença de Sarato, os rabinos ensinam que ela era consequência de más atitudes sociais, não só Lachon Hará, que era o principal, mas de condutas antissociais. Toda conduta antissocial, ou seja, que prejudicava o convívio social, a pessoa que era extremamente inserida nessa maldade, nessa iniquidade, ela sofria a doença de Sarato e ela deixava de viver no convívio social. Mas esse se afastar, ele tinha o intuito de trazer a pessoa de volta para que ela pudesse abandonar a sua vida de passado, de erro, e pudesse conceber, conceber, nós estamos falando de Saria, uma nova concepção, uma nova vida. O que a Torá está querendo nos ensinar? E é assim que se aprende a Torá. O ensinamento da Torá aqui, o Vinícius, ensina nos outros aspectos da Torá. Se a Torá que está ensinando que uma pessoa que tem a lepra está afastada da sociedade, com o intuito de trazê-la de volta melhor, isso quer dizer que todo castigo do eterno, toda disciplina do eterno, é para formar o teu caráter, não para te jogar num buraco maior. não para te jogar num buraco maior. Irmãos, nós temos uma dificuldade de entender Deus. Nós achamos que Deus é punitivo, tira isso da sua cabeça. Você sofre as consequências das suas ações, isso é bíblico, mas Deus não é vingativo. Deus não é um Deus vingativo, que o coronel foi lá, tirou o olho de alguém, Deus vai vir aqui e tirar o olho do coronel. Mas Ele está querendo te ensinar que quando você reconhece que a sua atitude foi errada, você tem a oportunidade, pela correção do mandamento, de retornar para Ele e conceber uma nova vida. Esse é o sentido. O sentido está aqui. Por isso que eu falo que quando a gente for estudar a palavra de Hashem, a gente precisa estudar ela com sabedoria. Olha aqui o texto de Romanos, de Hebreus capítulo 12. Venha comigo para você entender se é ou não é o que eu estou te falando aqui agora. Hebreus capítulo 12, verso 1. Diz assim, Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de um tão grande núcleo de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ele está corrigindo o pecado. Corrigindo o pecado, irmãos. E corramos com paciência, Zé, a carreira que nos está proposta. Olhando para Yeshua, autor e consumador da nossa fé, Alexandre, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. ainda não resististeis até o sangue combatendo contra o pecado. Não resistimos até o sangue ainda, irmãos. Combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos os participantes, sois então bastados e não os filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para que nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao pai dos espíritos para que vivamos. Continuando. Porque aquele que na verdade por um pouco de tempo nos corrigia, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados e fazeis vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja curado e sarado. É para isso que serve a disciplina da palavra. Para que eu e você perceba que a nossa atitude está sendo incorreta e que a gente volte para o caminho do Senhor. Irmãos, essa frase que está aqui para mim, ela é tão profunda todas as vezes que nós pronunciamos. It's high in him. It's high in. Ave da vida para aqueles que abraçam, que se apegam à palavra de Deus. e eles têm os seus caminhos endireitados, aplanados, corrigidos. Você está aqui para ser corrigido, aperfeiçoado para abraçar a palavra de Hashem e não enxergar Deus como Deus punitivo, Deus que te odeia pelas suas fraquezas, mas reconhecer Deus, que Deus é um Pai. Que Deus é um Pai. Esses dias eu vi um pastor, esses dias mesmo, foi essa semana, eu vi um pastor ensinando acerca de hipocrisia. E eu achei, eu até compartilhei no grupo da congregação, eu achei fantástico o conceito que ele deu de hipocrisia. As pessoas tendem a imaginar, e nós somos assim, tá, irmãos? Hein, Zé? Nós temos essa característica. Quando nós julgamos a nós mesmos, nós somos muito maleáveis conosco, né? Muito maleáveis. Mas quando nós julgamos o nosso próximo, nós somos muito mais severos. Mas a nós mesmos, nós somos maleáveis. Quando Yeshua critica os fariseus por hipocrisia, a gente tende a imaginar que quando eu e você falhamos em alguns aspectos, nós somos hipócritas. Não somos. Não somos hipócritas. Todos nós, sem exceção, Francisco, Roberto, pastor José, Fabrício, Marquinho, todos nós, em algum aspecto da nossa vida, que nós ensinamos aos nossos filhos ou às pessoas, em algum momento nós falhamos. Quem quer viver na prostituição aqui que levanta a mão? Ninguém quer. Quem quer viver aqui na maledicência? Ninguém quer. Quem quer viver aqui na Lachon Haró que o coronel ali falou? Ninguém quer. Quem quer viver aqui no ódio? Ninguém quer, mas tem hora que você exerce o ódio. Quem quer aqui amar? Todos querem, mas tem hora que você deixa de amar. Quem quer aqui não xingar? Todos querem, mas tem uma hora que você passa a xingar. Você solta uma palavra sem pensar. Ou seja, o fato de você querer algo melhor na sua vida, que em algum momento você falhou, não te faz hipócrita. O que te faz hipócrita é quando você fala alguma coisa e em nenhum momento da sua vida você quer vivenciar aquilo. Aí sim é hipocrisia. Deus não chamou David de hipócrita. Deixa eu perguntar, David amava? Amava. David era a favor da vida? A favor da vida. David era um servo de Deus? Um servo de Deus. David matou? Matou. David tirou, acessou a vida? Acessou a vida. David teve ódio? Teve ódio. Deus chamou ele de hipócrita ou o homem segundo o coração de Deus? O homem segundo o coração de Deus. A hipocrisia não está em você desejar algo e alguma coisa falhar na tua vida. A hipocrisia está em você desejar algo e você desistir de viver se é e buscar aquilo. Aí é hipocrisia. Nós precisamos sair desse contexto, irmãos. Sair desse contexto de acusar as pessoas de qualquer forma. Todos nós aqui estamos querendo ser seres humanos melhores uns para com os outros. Se você falhou, não enxergue Deus como um Deus que te odeia, como um Deus que não te quer bem. Deus quer restaurar tua vida espiritual, restaurar tua família, restaurar tua posição física e espiritual. É assim que Deus age. Por isso que Deus falou que Davi era um homem segundo o coração. Porque era um homem que desejava, buscou, errou, mas uma hora alcançou. É assim que é um verdadeiro servo, segundo o homem. Deus tem a consciência e sabe que eu e você somos falhos. Mas nem por isso Ele deixa de chamar a mim e a você de sermos perfeitos. Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas nem por isso Ele deixa de nos falar para que sejamos santos, assim como Ele, o nosso Deus, é santo. Hipocrisia é quando você desiste de viver a vida de Deus para você. Não abra mão disso. Aprenda a olhar o teu irmão com um olhar de misericórdia. Essa paraxá te ensina isso. Eu já ensinei isso aqui para a congregação. Seja um sacerdote para o teu irmão leproso. seja um sacerdote para o irmão leproso. Você sabe o que quer dizer isso? Vem cá, Flavinha. Flavinha não gosta muito que eu pegue o exemplo dela, não, tadinha. Fica toda sem graça, mas eu vou chamar ela. Vamos supor que a minha esposa está com a lepra aí. Barulha Schenke, ela jamais vai pegar isso, né? Ela está com uma mancha, um inchaço na pele. Eu, como sacerdote, eu tinha que ir aqui olhar duas características, a pele que está inflamada e a parte boa. Eu só decretava ela como uma leprosa se a parte infectada começasse a se expandir pela parte boa. O sacerdote, ele tinha que ter dois olhos, a parte infectada e a parte boa, a parte ruim e a parte boa. Se a parte boa está abrangendo, está tomando a parte ruim, ela não é uma leprosa. Obrigado, meu amor. O que isso significa? O que os judeus ensinam? Que você não pode olhar o seu irmão só pela característica ruim que ele tem. Olha pela característica boa, que é muito maior. A parte infectada talvez está na mão, mas todo o corpo é bom. Irmãos, nós não temos olhar de misericórdia. Nós olhamos o ser humano só pelas coisas ruins que eles fazem. nós não temos um olhar de sacerdote que precisa olhar pela parte boa para que você não crie um prejuízo, um pré-julgamento, mas que você seja sábio para zelar pelo teu irmão. Você olha teu irmão e deixa de conviver com ele porque ele é um idólatra, mas você esquece porque ele ama mais o teu próximo como a ele mesmo do que você. Esquece de absorver a parte boa dele. Você despreza o seu irmão porque às vezes ele é um ignorante, mas ele está lá dentro da casa orando a Deus para pedir para que dê mansidão a ele e orando pela tua vida. É assim que se vive em comunidade. Se você não aprende a viver em comunidade, vai viver isolado para que você reflita que a presença de Deus não está no isolamento, mas no convívio social. Veja a parte boa. É isso que essa paraxá está aí ensinando. não olhe o seu irmão e fale você é hipócrita. Ah, você guardaria o Shabat, mas você está lá trabalhando, está lá fazendo. Ok, se você está sendo obrigado a fazer isso, eu estou te compreendo. Mas olha com um olhar de misericórdia. Eu não olho os meus irmãos cristãos, seja católicos, seja batistas, seja presbiterianos, como se eu fosse melhor do que eles porque eu entendi do Shabat, porque eu entendi o contexto judaico. Ah, que bonitinho. E as coisas maravilhosas que eles fazem melhor do que nós que nós podemos aprender com eles. Você vai aprender aonde? sozinho? Ah, eu não posso ler livro judaico porque aquilo ali tem cheio de tradição. Ah, meu irmão, sai dessa mentalidade que colocaram na tua cabeça. Vai ler. Vai aprender. Eu falo isso aqui na congregação, irmãos. O que liberta as pessoas dessa religiosidade não é a oração. Eu conheço um monte de gente que passa a vida toda orando e são religiosos até de dia chega. O que liberta as pessoas é ler a palavra de Hashem e estudar. Estudar livros. Estudar opiniões. Ouvir o que as pessoas estão falando. Ah, não concordo. Pois bem, não concorda. Vai viver bem. Ah, eu concordo. Absorve isso para a sua vida. As coisas maravilhosas que eu aprendi com não religiosidade eu aprendi com quem não crê em Yeshua. Porque infelizmente para a maioria que crê em Yeshua tem uma religiosidade danada. Ah, eu não vou conviver com você não porque o batismo para você é por imersão e para mim é diferente. Ah, você não fala o dom de línguas. Eu sou cheio da língua. Fala até de dia chega. A língua de falar mal. Não língua de falar do Espírito de Deus. Não vamos falar da Lachon Hará aqui que eu vou passar dez minutos. Ai, irmãos. Veja a carne limpa do seu irmão que eu posso te garantir que ela é muito maior do que a carne leprosa. Muito maior. Muito maior. A punição da lepra de Sarat que o coronel falou presta atenção aqui no que eu vou falar. O pecado principal que os abinos ensinam que levava a pessoa a ter a de Sarat era a Lachon Hará. Lachon quer dizer língua Hará quer dizer mal. Amar fala. Falar mal. Irmãos. Isso é tão sério no judaísmo mas tão sério na palavra de Hashem mas tão sério que nós não damos conta na quantidade de transgressão que nós cometemos sobre esse mandamento. O Lucas nos ensinou esse mandamento uns três meses atrás. Eu não quero entrar aqui naquilo que o Lucas falou que foi maravilhoso. Eu quero complementar algo aqui. Maravilhoso. O Lucas deu lá quando você pode falar contra uma pessoa. Só para resumir ele falou que todas as coisas estão proibidas. Você só pode falar de uma pessoa se você falou mal se você for preservar outra pessoa. No sentido assim não é o que você acha não, tá? Ah, o Jorge eu vendi algo para o Jorge e eu sei que o Jorge nunca paga ele já tem essa fama ele já foi preso por causa disso existe um julgamento civil contra o Jorge e o Jorge está querendo comprar comprar algo do Ivan eu posso alertar e falar assim Ivan, ó o Jorge já foi punido por isso, por isso, por isso para preservar a vida do exame mas você toma cuidado com essa situação, tá? E tu não é no achismo, não toma cuidado porque Deus julga as nossas palavras mas lá se honrará irmãos olha aqui Levítico capítulo 19 vai lá eu não vou deixar vou tomar 10 minutinhos o tempo de vocês mas eu vou falar desse tema que isso é muito presente as pessoas acham que rede social não é a sua língua não que dá vontade de arrancar a minha a sua tem hora você fica achando que rede social irmão não é as penas que vão embora depois eu vou contar essa história da pena é muito maior do que você falar aqui Levítico capítulo 19 diz assim, ó verso 16 não andará como mexeriqueiro entre o teu povo não te porás contra o sangue do teu próximo eu sou o senhor essa palavra aqui Chico mexeriqueiro que está aí na bíblia de vocês deve estar o que? fofoqueiro? mexeriqueiro fofoqueiro na vida de um ela em hebraico é rahil rahil o significado dessa palavra pode ser mexeriqueiro pode ser aqui maldizente ou mal maldizente ou malidescente eu acho que é a mesma coisa né? e pode ser caluniador todos esses todos esses três significados santo se encaixam na palavra rahil algumas bíblias de vocês algumas tradições colocaram caluniador outras colocaram mexeriqueiro outras colocaram maldizente e assim foi qual é a diferença desses três? existe diferença desses três né? dentro do contexto judaico o mexeriqueiro é aquele que conta a verdade mas ele adora falar para espantar isso é proibido pela palavra é proibido você contar fofoca sem nada produtivo você espalhar uma notícia sem ter nenhum conceito produtivo para ajudar se não for para ajudar não compartilhe com a língua ou com a rede social é proibido pela Torá esse é o primeiro ele fala a verdade ele não está contando mentira ele está falando ah o Francisco eu vi o Francisco brigando com a Flavinha e ele foi grosso com a Flavinha e realmente aquele dia eu fui grosso com a Flavinha e ele foi e compartilhou aí eu faço a pergunta por que que ele contou? para que que ele está contando? ele está contando uma verdade isso na Bíblia nós temos um monte de exemplos você lembra do exemplo de Doeg e Aimelec? acho que é Aimelec se não me engano que era o sacerdote não lembro o texto onde está que Doeg quando ele estava preso ele estava preso ele viu que Davi estava fugindo de Saúl ele chega para o sacerdote e fala assim sacerdote me dê algo para comer que eu estou com fome aí o sacerdote chega para ele e fala assim eu não tenho o que te dar a não ser o pão que ali só o sacerdote comer aí ele vai dar a Davi aí Saúl pergunta assim será que ninguém vai me falar quem está me traindo? aí chega o bocudo do Doeg chega e fala assim ô Saúl quem estava contra você era o sacerdote eu acho que é Aimelec o nome dele Aimelec ele deu o pão para Davi ele contou mentira irmãos? ele não contou mentira ele deu o pão mesmo sabe o que aconteceu? sabe o que aconteceu? todos os sacerdotes foram mortos por causa da boca desse homem você lembra de Amã? que nós lemos as semanas da passada Amã chegou e falou assim senhor ô rei tem um povo que segue uma lei que é diferente nossa eles não adoram os nossos deuses ô rei ele contou mentira? não contou mentira contou verdade a intenção é fofocar é espalhar para denegrir essa é a primeira característica o mexeriqueiro o fofoqueiro ele espalha ele fica doido não aguenta língua coça existe aquele que é caluniador ele conta a verdade mas a intenção dele é prejudicar ele até disfarça alguma coisa mas a intenção dele é prejudicar ele vai e conta e existe aquele que desculpa esse é o maldicente é o maldicente e existe o caluniador é aquele que inventa uma história ele fala de um mal testemunho um falso testemunho para denegrir e matar o próximo todas essas três características aquele que fala a verdade compartilha aquele que fala a verdade mas a intenção é prejudicar e aquele que inventa uma história todos esses estão prescritos aqui em Levítico 19 irmãos nós fazemos isso aos montes isso é muito difícil de domar e a gente precisa estar em oração o tempo todo nós falhamos contra nossas esposas a esposa fala do esposo falamos dos nossos filhos isso é proibido pela Torá provérbios capítulo 18 verso 8 diz as palavras do mexeriqueiro são como doces bocados elas descem ao íntimo do ventre o mexeriqueiro revela o segredo mas o fiel do espírito o mantém oculto não andarás com o mexeriqueiro entre o teu povo não te porás contra o sangue do teu próximo eu sou o Senhor irmãos a doença de Sarat ela era um sinal espiritual primeiro ela começava na casa depois ela ia no utensílio da casa depois ela começava na roupa depois ela ia para a pele e para o corpo sempre sinais deixa de falar mal do teu semelhante deixa de enegrir o seu semelhante deixa de você falar contra o seu inimigo contra a pessoa que você não tem uma boa relação deixe de falar mal se não eu vou te tirar do convívio social para que você aprenda a viver de sociedade sabe o que é interessante eu vou contar uma história para vocês para para ilustrar a nossa realidade preste atenção aqui nesse ponto preste atenção a Lachon Harah ela não é só daquele que fala mas daquele também que ouve preste atenção Lachon Harah não é só do que fala mas também do que está ouvindo se você está ouvindo um alguém falar mal do teu semelhante repreenda-o repreenda-o uma vez chamaram um casal para ir falar mal de mim uma vez chamaram esse casal que me contou quando chegaram lá para sentar e aí a pessoa não falou o motivo só foram lá o casal foi lá e sentou e começou a conversar quando a pessoa começou a falar mal de mim ela falou assim epas para aí eu conheço Francisco há 20 anos não é o que alguém vai falar alguém vai falar e eu não vim aqui para ouvir ele entendeu na hora a questão da Lachon Harah Lachon Harah você não é somente quem fala mas quem está ouvindo você tem que interromper na hora epa para não quero ouvir não quero ouvir se você me chamou aqui para falar mal de alguém para que eu quero para você ter um preconceito você está falando para que para preservar minha vida ah vem irmãos a gente precisa aprender ter sabedoria de cortar você lembra de Miriam e Arão quem foi punido ali só Miriam não Arão também quem falou foi Miriam lá em Rúm Números capítulo 12 quando ela fala mal de Moisés quando ela repreende a Moisés ambos foram punidos Miriam ela teve uma uma punição maior que foi a lepra de imediato na pele dela e ela teve que ficar isolada durante sete dias e depois Arão também sofre a sua consequência aquele que fala e aquele que ouve e para finalizar vou contar uma história para vocês eu já contei essa história uma vez tinha um certo rabino esse rabino havia uma feira e tinha um vendedor dessa feira que ficava logo à frente de uma barraca esse rabino todas as vezes que ele saia das suas orações ele pegava a sua maçã ele pegava a maçã e ia embora aquela pessoa foi vendo o rabino fazendo uma duas três quatro vezes e o rabino ia de forma muito simples e pegava a maçã aquele homem falou assim o rabino está roubando essa maçã e ele foi e ele começou a contar essa história para as pessoas olha o rabino está roubando a maçã quando chegou no shabat ninguém estava na congregação o rabino ficou indignado o que foi que esse povo teve que fazer hoje que ninguém veio para a congregação na sinagoga e ele foi perguntar para o líder da cidade vem cá por que as pessoas não foram para a sinagoga hoje aí o líder da cidade chegou para o rabino e falou assim é rabino nós descobrimos que o senhor fez no oculto ele falou o que eu fiz no oculto nós como sabendo que você está roubando a maçã do fulano de tal ele quem te contou isso a pessoa tal me contou isso ele foi chamou o líder da cidade dos anciões foi até a pessoa e chegou e falou assim meu filho você sabia que eu quando faço a minha oração eu acordo muito cedo e não tomo café e para antecipar isso eu já deixei as minhas maçãs pagas e todas as vezes para ser mais rápido que eu precise ir correndo para o trabalho eu pago e pego a minha maçã aí a pessoa rabino me desculpe me desculpe rabino pelo que eu fiz olha como eu denegri como que eu posso reparar rabino a tua imagem ele falou faz o seguinte meu filho pega um saco de pena e coloca em cima do seu telhado faça isso ele falou para que ele falou faça isso meu filho pega um saco de pena bota em cima do seu telhado aí ele foi e fez chegou lá botou um saco de pena derramou as penas em cima do telhado e foi embora quando chegou no outro dia chegou para o rabino rabino fiz o que o senhor falou estou perdoado ele falou não ainda não acabou perdão a expiação vai lá e pega as penas de volta quando ele foi lá ele falou rabino só tinha uma pena todas voaram ele falou assim as pessoas e agora ela toma um caminho na qual ninguém consegue controlar mais não adianta irmão é irreparável é irreparável quando você denigra a imagem do teu semelhante é irreparável você não consegue dimensionar até onde as suas palavras alcançaram e você não consegue reparar mais a pessoa vai ficar por isso que os rabinos associam a palavra do mal dizer do falar mal com o assassinato porque você matou a reputação do seu irmão e você não tem como trazer de volta esses dias eu recebi de uma pessoa o vídeo dizia assim é uma pessoa muito amada né Francisco veja a adega do Lula a adega do Lula do ex-presidente Lula né e essa adega estava lá tinha 7 milhões em valores de vinhos aí eu fui olhar na internet essa adega era de um colecionador que tinha 7 milhões e as pessoas estavam colocando que essa adega do Lula irmãos a gente não tem medo de botar na rede social sem conferir mesmo que se fosse verdade que direito você tem o Roberto vivenciou esses dias a gente tem um grupo de pastores da Vitória e botaram lá ex-político interrompe o seu relacionamento com a sua esposa porque cometeu adultério aí eu fui interpelei lá quem te dá direito de colocar que isso aconteceu e se for verdade qual o seu intuito de compartilhar isso se de fato ele fez isso o nosso papel é orar para que Deus traga o arrependimento a ele para que ele retorne não é ficar compartilhando o pecado das pessoas você acha que Yeshua ia lá no Facebook ah o Francisco cometeu tal pecado Sando cometeu lançaia as pedras aquele que não tem pecado quem ficou? ninguém vai meu filho nem eu te acuso nem eu te condeno vamos parar irmão e ter inteligência rede social é que as penas vão mais longe ainda mais longe ainda e matam as pessoas e a gente bota lá fala de Dilma achando que Dilma não é um ser humano Dilma é um ser humano como o outro qualquer que vai pagar pelas suas boas e más consequências Lula é um ser humano quanto o outro qualquer a Torá não específica que você pode falar de pessoas boas e de pessoas más ela fala não fale não fale irmãos eu fui vítima eu falei que ia tomar 10 minutos já passei 20 eu fui vítima na rede social vou contar a história para encerrar mesmo só essa história acabou eu sou gerente geral de um banco de um banco de uma instituição financeira quando chegou quarta-feira um cliente ligou para mim e falou assim Francisco eu estou mandando 50 funcionários para a sua agência para receber via cheque no seu caixa quando chegou na quinta-feira esses funcionários não foram eles mandaram na sexta quando chegou sexta-feira na minha agência duas horas da tarde chegaram 50 pessoas de uma vez dentro da agência e tchum entraram aí eu estou vendo que aquelas pessoas estão sentando e não chamam a senha deles e eles começaram a gritar que não chamam a nossa senha que não sei o que aí eu cheguei para a administradora da empresa e falei assim meu filho o que está acontecendo? ela falou assim Francisco nós ainda não recebemos do nosso cliente para pagá-los eu falei assim que horas que você vai ter esse dinheiro para pagá-los? ela falou assim aproximadamente lá para as 4 horas da tarde isso era 2 horas eu falei assim minha irmã eu não posso ter todas as pessoas dentro da minha agência achando que a gente não quer atendê-los aí ela falou assim eu já pedi para que eles saiam ela foi e pediu novamente dessas 50 pessoas saíram uns 45 mais ou menos saíram da agência 5 ficaram e começaram a gritar essa agência não está querendo nos atender porque nós somos pretos nós somos fedorentos não sei o que quando eu cheguei para eles eu falei assim meu irmão se você continuar a gritar dessa forma e eu não podia falar para eles que eles não estavam recebendo porque a empresa não tinha o dinheiro e não tinha eu não poderia falar isso quem tem que falar é a empresa eu falei se vocês continuarem a gritar eu vou ter que chamar a polícia para tirar porque o que você está falando não é verdade aí eles começaram a gritar mais ainda irmão misturando acabou a história quando os funcionários perceberam que não era isso os outros entraram e chamaram eles e explicaram eles saíram quando foi no chabato eu estava aqui no final da noite eu recebi um vídeo de um gerente geral de outra agência falando Francisco olha no facebook aqui manchete gerente do santandé expulsa as pessoas da agência porque eles são pretos e fedidos irmãos em uma hora aquilo me destruiu porque vocês me conhecem eu fiquei feliz que as pessoas do meu trabalho já ligaram Francisco olha que é a mentira aqui de vocês eu quase falei quem falou que é mentira poderia ser verdade mas era mentira mesmo irmãos em uma hora cinco mil visualizações em uma hora cem compartilhamentos as pessoas que canalha que cachorro mata esse cara que não sei o que e iam compartilhando irmãos isso me destruiu isso acontece aos montes as pessoas soltam as palavras como se nada houvesse resumindo a empresa foi lá entrou com o jurídico o banco entrou aí tirado do facebook dois dias mas até lá eu e Flavinha sofremos com essa história eu não estou falando de Lachon Hará por causa desse caso eu estou falando de Lachon Hará que a gente faz isso aos montes na internet a gente acha que é a coisa mais normal da face da terra e a gente está lançando as penas falando mal das pessoas e nós estamos matando a quem Deus ama o que que diz a palavra se eu odeio o meu irmão que eu vejo como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo resumo da Parachá se você está vivendo de uma forma antissocial viva uma vida espiritual e saiba que quando Deus te traz uma correção é para que você cresça e conceba novamente não sai falando mal do teu próximo ore por ele não divulgue más coisas na rede social seja inteligente e abençoe o seu presidente você pode fazer uma crítica das ações das pessoas socialmente que são públicas mas com sabedoria de forma construtiva se não for para isso irmão não faça que o eterno abençoe o seu shabat que você tenha um shabat muito abençoado e que a gente saia daqui com a sabedoria da Torá porque verdadeiramente ela é a ave da vida para aqueles que nela se apegam e os ensinos de Exu ratificam com essa Parachá que o eterno abençoe shabat shalom para todos e que a gente saia daqui